Eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir a curação do meu cantador. Lembrança do mal, tá do bem, que vem o mal e o mal, ou mesmo palavras de alguém, que não quer a gente acreditar. Lembrança do mal, tá do bem, que vem o mal, ou mesmo palavras de alguém, que não quer a gente acreditar. Lembrança do mal, tá do bem, que vem o mal, ou mesmo palavras de alguém, que não quer a gente acreditar. Lembrança do mal, tá do bem, que vem o mal, ou mesmo palavras de alguém, que não quer a gente acreditar. Lembrança do mal, tá do bem, que vem o mal, ou mesmo palavras de alguém, que não quer a gente acreditar. Lembrança do mal, tá do bem, que vem o mal, ou mesmo palavras de alguém, que não quer a gente acreditar. Lembrança do mal, tá do bem, que vem o mal, ou mesmo palavras de alguém, que não quer a gente acreditar. Lembrança do mal, tá do bem, que vem o mal, ou mesmo palavras de alguém, que não quer a gente acreditar. Lembrança do mal, tá do bem, que vem o mal, 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 ou mesmo palavras de alguém, que vem o mal, que vem o mal, que vem o mal. E o corpo já me fez, se tem o chão, não se enganar E o corpo já me fez, se tem o chão, não se enganar E o menino não deixa soar